Batalei bastante pra chegar até aqui e queria assistir a soma de palmas depois de tanto tempo finalmente eu fui chamado pra aparecer na televisão No Globo Repórter falando de obesidade É foda ser gordo eu tava vindo pro Santo Maia gravar meu DVD de ônibus e dentro tinha um cara do ônibus, tinha um cara vendendo trufas ele estava quase morrendo com as trufas no ônibus trufas um real trufas um real trufas mas quando ele virou e ele me viu trufas eu sou gordo, não surdo falo abaixo que eu te escuto e me vê cinco, por favor no ônibus tem aquele adesivo do assento preferencial para gestantes, mulheres com criança de colo, idosos e obesos, não tem? sim você já viu alguém levantar para um gordo sentar? não viu como vocês são cuzão não semana passada eu tava sentado no ônibus veio uma mulher grávida e ela me chutou oi balão você não vai levantar para eu sentar? falei olha aquele bonequinho gordo ali sou eu mas eu estou grávida de sete meses falei eu tô gordo há trinta anos as vezes eu tô na rua de boa com um iphone escutando música sem fazer mal pra ninguém mas tem sempre um magro que faz questão de parar o carro olhar no fundo da minha alma e aí? é pra pig? renato russo gordo mama brusqueta uma vez só porque eu estava parado no meio da rua me apelidaram de rotatória contando a rotatória as pessoas acham que o gordo nasceu no universo paralelo na gordolândia um amigo meu uma vez falou Rafael tira uma dúvida esse é o magro filha da puta que fica amalhando não aplaude não não está é esculacho não é piada que fica na academia com supino lá é isso que supino é de foto que fica aí e fudeu o gordo agora bate palma não amigo meu magro você nasceu gordo você nasce com 50 quilos minha barriga já veio com estria quando o médico tirou o tração ele está mastigando o cordão umbilical na hora do parto o médico não precisou me puxar ele só ficou de fora com um pedaço de bico na mão pega, 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 pega e o pior é que nem Deus gosta do gordo verdade? olha as doenças que Deus criou para matar o gordo colesterol, hipertensão, diabetes, infarto qual é a doença que mata o magro? bulémia eu eu estou tentando fazer dieta porque além de comediante eu sou ator só que quando você é ator e você é gordo só sobra papel bosta para você vocês nunca vão ver um gordo ganhando cinema nem Titanic todo mundo que já assistiu a cena mais clássica não é Jack Rose na prova do navio? que está a Rose assim ah o Jack eu sou falando Jack com a biqueta toda acesa eu sou falando Jack e o Jack atrás ah o Jack aquela cena é marcante agora tira o Leonardo DiCaprio e no lugar bota o Péricles o Péricles é tão gordo se você botar um roteador na barriga dele na bunda não pega o wi-fi só que é difícil fazer dieta ninguém acredita no gordo quando ele está de dieta quando eu falo que estou de dieta a minha família faz um bolão para ver quanto tempo vai durar da última vez meu irmão colocou 4 horas e venceu o pior momento para o gordo quando ele está de dieta quando tem uma festa de aniversário para ir vocês podem ver na hora do parabéns está todo mundo parabéns para você o gordo não está cantando parabéns ele está duro olhando para mim sabala, bolo brigadeiro o gordo vai se envergar assim só que você bate no peito eu estou de dieta quem controla a mente sou eu não vou comer essas paradas e é nesse momento que vem a voz filha da puta do além ela vem vindo vem vindo ela entra na cabeça do gordo ela começa a lá e ela fala pega um só um só você pode quando você vai ver o gordo ele está com chumos encirado no umbigo está com chumos no umbigo? está com chumos no umbigo?